Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e este está começando mais um Skin Care em 3 Minutos. E hoje eu vou falar sobre esse produtinho aqui da Nupil, que é o creme de vitamina C. Eu espero muito que vocês gostem. Mas antes, gente, de eu começar a falar com vocês sobre esse produto e compartilhar com vocês a minha experiência com ele, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já deixe seu gostei também para mim. E deixe a sua opinião aí abaixo sobre o que você está achando sobre este vídeo. Se você já usou esse produto, comenta aqui embaixo, compartilha com todo mundo a sua experiência para que a gente possa ajudar outras pessoas também. O produto da Nupil vem nessa caixinha aqui que eu tenho de vitamina C. Ele vem com 30 gramas. Esse produto custou em média de, eu paguei, se eu não me engano, 35 reais. Ele tem as mesmas propriedades, a quantidade de vitamina C que tem aqui nesse produto é a mesma que você vai encontrar no da Avon. Sendo que o da Avon é bem mais caro, né? Aqui na caixinha eu vou ler para vocês o que promete. Nupil Fit Mess Intensive, creme de vitamina C. Ele promete ter efeito clareador, uniformiza o tom da pele, firmador, antioxidante, hidratante e reduz rugas e linhas de expressão. A função principal de uma vitamina C no nosso rosto é ela ser antioxidante. Ou seja, em vez da sua pele oxidar, quem vai oxidar é a vitamina C. Então ela previne, ajuda a sua pele a não envelhecer. Então é uma boa dica. A vitamina C é um passo importante de cuidados com a pele. E aqui fala que ela é indicada para todos os tipos de pele. Minha pele é extremamente oleosa, tá? E eu vou mostrar para vocês aí no tequizinho, eu usando esse creme na minha pele. Bom gente, meu rosto está limpo, está bem limpinho. Inclusive eu usei essa esponja aqui, acabei de fazer a resenha dela. Está num vídeo anterior a esse, você pode assistir, deixar aqui nos cards, tá? E agora eu vou aplicar a minha vitamina C, que eu sempre aplico de manhã. Ela é de popzinho, eu aplico assim, ó. Aqui, 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 aqui. Então gente, já acabei de aplicar e eu arrasto o rostinho aqui para o pescoço, né? Que é importante, gente. E a sensação que eu tenho é que o creme, a pele absorve o creme. Esse creme de vitamina C é da Núbio. Então a minha pele está sequinha já, ó. Acabei de aplicar e ela está sequinha, bem macia, muito gostosa. Eu só passo nessa região dos olhos, tá? Não passo na região de cima que pode dar alergia. E nem passando nessa região não está me dando alergia. É legal passar aqui também nessas áreas dos olhos. O que eu percebi com o mês de uso da vitamina C? Eu usei ela durante um mês, mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês. E eu percebi que a minha pele deu uma uniformizada assim no tom. Tipo, ficou um pouco mais uniforme. Com relação às linhas finas de expressões, eu não percebi tanta diferença assim. Mas eu percebi aqui, onde eu mais percebi assim que deu uma diferencizinha foi nessa área dos olhos, né? Como eu mostrei pra vocês, eu passo aqui na área dos olhos também. Nessa parte eu senti que ela deu uma preenchidinha, uma preenchida ali nas rugas. E é isso. Eu percebi isso, essa uniformidade lá na pele e esse preenchimento de rugas aqui na parte dos olhos. Então foi isso, gente. Quis vir compartilhar aqui nesse vídeo rapidinho com vocês sobre essa vitamina C da Núbio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham... Posso ter ajudado vocês com algumas dicas. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.